Olá, olá, pessoal! Mais um Informe Maranhão já está no ar. Em matéria publicada pelo site El País Brasil, redigida pelo jornalista Breyler Pires, os estados do Maranhão e Alagoas são elogiados pelas suas atuais políticas de incentivo à leitura e investimentos em construções e reformas de bibliotecas públicas. Segundo o texto, a realização destas ações é viável principalmente por uma postura responsável das gestões com o orçamento dos estados. No último final de semana, a Universidade Estadual do Maranhão, por meio do Hospital Veterinário da UEMA, realizou, no estacionamento do Shopping Pátio Norte Maiobão, mais uma ação social para a castração e vacinação de cães e gatos com importante participação da comunidade do entorno. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu 90 monitores multiparamétricos e 50 desfibriladores doados pelo Ministério da Saúde por meio do convênio com a Universidade Federal da Paraíba. A doação foi feita por meio do programa Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. O Informe de hoje fica por aqui. Aguardo vocês no próximo.